Você sabe quem é? MC Troinha, cadê, cadê MC Troinha? Ui! É sucesso, é Mano DJ Ela é o drink da estação, enlouquece mais que o pimbá No bar ela é tequila mexendo o bumbum, desce quente e não quer parar Desce devagarinho, desce devagarinho Desce devagarinho, que hoje eu tô daquele jeitinho Desce devagarinho, desce devagarinho Desce devagarinho, que hoje eu tô daquele jeitinho Vem com café, vem As novinhas passam mal só porque eu tô passando Derramando o clico e ostentando Todas elas me querem só porque tenho poder E faço todo mundo enlouquecer Desce devagarinho, desce devagarinho Desce devagarinho, que hoje tô daquele jeitinho Desce devagarinho, desce devagarinho Desce devagarinho, que hoje eu tô daquele jeitinho Desce devagarinho, desce devagarinho Desce devagarinho, que hoje tô daquele jeitinho Desce devagarinho, desce devagarinho Desce devagarinho, que hoje eu tô daquele jeitinho Vai, novinha vai até o chão Vem, vem cá sentir essa pressão Vai, novinha, vai até o chão Com rainha no comando, vem cá sentir a pressão Vai, novinha, vai até o chão Vem, vem, vem cá sentir essa pressão Vai, novinha, vai até o chão Com uma carteira no comando Vem cá sentir a pressão Desce devagarinho, desce devagarinho Desce devagarinho Que hoje estou daquele jeitinho Desce devagarinho, desce devagarinho, desce devagarinho Que hoje tô daquele jeitinho Eu tranha e café Desce devagarinho